Mãe, você precisa ser forte, tá? Eu tô morrendo. Ai, que calor! Gente, Belo Horizonte, tava um frio. E aí um belo dia, a gente acordou, né? E aí a gente falou assim, ué... Eu fui parar onde? No deserto? Do Saara? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Eu tô muito feliz. Eu acho que vocês não estão medindo. Eu tô muito feliz, véi. Cada vez tá chegando mais perto o dia 7 de outubro. Que é o dia que vai ser o quê? O lançamento do meu clipe, tá? Corre pro meu Instagram, tá? Pra você participar do sorteio que vai ter. Pra você ganhar um convite pra festa de lançamento do clipe que... Aqui as fotos. Olha as fotos. Eu não tô aguentando, tô muito ansiosa. Vai ser incrível, véi. Eu acho que vocês não estão medindo. Vocês não estão medindo. Então corre pro meu Instagram pra você participar do sorteio. Pra você ganhar convite pra minha festa de lançamento, cara. Que é arroba analauralopesef, tá? Se inscreve no canal, dá um joinha. Enfim, pode continuar vendo o vídeo agora. Ai. Hoje é que dia mesmo, galera. Alguém pode sussurrar aqui no meu ouvidinho? Alguém pode, por favor? Contei de tragédia. Olha o meu dente como ele é branco, gente. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês. Olha só. Ele é muito branco. Eu fiz clareamento com o Dr. Marcos Dias. Só queria falar isso mesmo. Porque eu reparei aqui no vídeo. Gente, meu dente é realmente muito branco, véi. Só agora que eu fui ver isso. É maravilhoso. Eu vou ficar só assim agora. Então, o vídeo de hoje... Eu andei reparando nos comentários dos vídeos. Principalmente terça com o Tê de Tragédia, né? Que é o que vocês mais comentam. Que tinha muita gente me pedindo pra contar a história do dia que... Euzinha aqui... Menstruei pela primeira vez, né? Essa história, ela definitivamente é uma tragédia. Definitivamente. Mas eu já superei, tá? Tudo só controle. Se você ainda não menstruou, se você já menstruou, me conta aqui embaixo. Eu quero saber. É um assunto delicado. É um assunto, assim, tabu. Não, me conta. Na minha época, quando eu menstruei... Na minha época, meu Deus, eu me sinto muito velha falando isso. Quando eu menstruei, né? Isso ainda era um tabu, assim. Falar sobre menstruação abertamente, desse jeito. Tipo assim, véi. Menstruação, sangue, saindo de você todo medo. Véi, você é aquele tipo de menina que tá na escola, precisa ir no banheiro pra uma emergência, você pega o absorvente, enfia na manga da blusa, assim, ó, lá dentro. Aí você chega na fessora e fala... Fessora, posso ir no banheiro? É uma emergência feminina. Ou você é a pessoa que esquece o absorvente e fala assim... Gente, alguém tem um absorvente? Absorvente? Pra me emprestar alguém? Alguém pode me emprestar um? Meninas? Talvez algum menino tenha. Absorvente? Para sangue? Alguém? Eu definitivamente sou o tipo de menina 2. Que grita mesmo. Que não tá nem aí falando... Gente, absorvente, estou sangrando, não me encoste. Eu estou sangrando. Alguém pode me dar um chocolatinho? Por isso, quando vocês me pediram pra falar sobre isso, eu falei... Cara, é claro. Só mais uma história pra minha vida. Que aconteceu há exatos 6 anos atrás. Meu Deus, agora eu fiquei muito triste. Eu sangro há 6 anos. Todos os meses. Eu sempre fui muito baixinha, né? Quem assiste os vídeos do canal, quero saber qual que é a minha altura. Comenta aqui embaixo. Quero saber agora. Sem você procurar, comenta aqui qual é a minha altura. Quando eu tinha lá os meus 10, 9, 10 anos, A minha mãe começou a procurar... Acho que é um endocrinologista que olha essas coisas. Pra ela ver, fazer vários exames. Exames de idade óssea. Minha mãe me colocava dentro de uma sala do médico. Falava, pelo amor de Deus, segura a menstruação dessa menina pra ela continuar crescendo. Depois que você menstrua, você para de crescer depois de um certo tempo, entendeu? Então, quanto mais tarde você menstruar, mais você cresce. Essa é a lógica, entendeu? E aí, a minha mãe tentava de tudo pra eu não menstruar cedo. Porque ela não menstruou cedo. Então, provavelmente, eu também não iria. Mas ela tinha muito medo de eu ficar uma nanica, que nem eu sou hoje. Mas eu já me aceitei. E aí, eu ia nesses médicos e tal. E aí, eles sempre falavam, não, a idade óssea dela tá super baixa. Ela tem 9 anos e a idade óssea dela é de 3 anos. Será que isso é normal? E aí, eu sempre tava pra baixo. Então, eles não falavam que eu ia menstruar naquela época. Então, ninguém fez nada pra travar minha menstruação, entendeu? Quando eu tinha 11 anos, era Natal, tá? Natal, época de usar vermelho, pra lá e pra cá. Minha família, a gente tem uma tradição, entendeu? Que se você não tiver de vermelho, você não entra no Natal. Você tem que tá todo de vermelho. Não pode ter uma coisinha verde, que aí você já é expulso, tá? O Natal, nesse ano, tava... Véi, tava muito quente. O Natal é sempre na minha casa. A maioria das vezes é na minha casa. E aí, todos vêm pra minha casa. Eles ficam aqui e tal, passam Natal aqui, passam Ano Novo aqui e tal. Super legal. Nessa época, eu morava numa casa, assim, bem grande. Tinha um espaço grande. Então, a gente fez o seguinte. A gente comprou uma piscina inflável. Aquela piscina que é assim, ela é redondinha. Aí, você enche a borda dela. Aí, você joga água dentro. Aí, a borda sobe, porque ela tem ar. Eu lembro que eu só ficava dentro dela. Eu e minha prima o dia todo dentro dela. Era maravilhoso. E todo mundo sabe que quando a gente tá na água, ou tipo assim, na piscina, no mar, alguma coisa assim, corta, entendeu? Você não menstrua na água. Você não vai sangrar e a água vai ficar vermelha. Não, não existe. Não sei porquê, mas enfim. E aí, eu ficava o dia todo na piscina. Esse dia específico, eu fiquei o dia todo. Era dia 24 de dezembro. Dia 24, véi. Literalmente, no Natal. A gente passou o dia todo nessa piscininha aí, hein, Flávio? Chegou uma hora que meus pais falaram. Hum, a gente precisa comprar as coisas da ceia, né? Aí, todo mundo saiu pra ir no supermercado pra comprar as coisas da ceia. E falaram, Ana Laura, Nicole, que a Nicole é minha prima. Vocês devem conhecer ela já, porque ela já apareceu aqui no canal. Minha prima, linda, maravilhosa, de olho verde, perfeita. Tava eu e ela lá. E aí, a gente não queria sair da piscina de jeito nenhum. Aí, eles falaram, tá, vocês ficam aí, sozinhas, não há pronta. E a gente na piscina, na piscina, na piscina. Aí, bateu aquela vontade de o quê? De fazer xixi. A gente levantou, falou, vamos no banheiro. A gente tá nessa piscina já tem 50 horas. Vamos precisar sair uma hora. A casa era grande. Levantei, beleza. Nem enrolei na toalha, tava muito quente, não tinha problema. Quando a Nicole olha pra mim, não tem outra palavra. Não tem, não tem outra palavra. Tipo assim, minha perna tava escorrendo. Eu fiquei, eu entrei em desespero. Ela olhou pra mim, ela falou, Ana Laura, você viu isso? A única coisa que passou na minha cabeça no momento foi, Deus, o senhor vai me levar agora? Deus, eu nem dei meu primeiro beijo ainda. Tenho 11 anos, como assim eu vou morrer? E não vou nem dar meu primeiro beijo? Por quê, meu Deus? De Deus? Aí, eu saio correndo pro banheiro, chorando, tá? Acontece qualquer coisa, eu choro. Por que que eu não ia chorar, sangrando, né? Aí, eu falei, meu Deus, Nicole, eu tô morrendo. Ana Laura, isso é minha situação, querida. E a Nicole, ela é simplesmente mais nova do que eu, entendeu? Ela falou, Ana Laura, você virou mocinha. Não, virei não. Isso aqui é, eu tô morrendo. Não sei se você tá percebendo que isso aqui não é normal. Nunca tive. Tô morrendo. Ninguém te ensinou isso, não? Eu, hein? Não é não, tá? Porque eu nem senti nada. Você tá achando que eu não sei? A gente sente cólica, a gente sente várias coisas antes. Eu tava de boa na piscina. Aí, do nada, tô morrendo. Você pode chamar o Samu, por favor? Véi, eu tava muito desesperada. Eu tava em prantos, porque eu pensei realmente que eu tava morrendo. Eu achei que eu tava tendo uma hemorragia interna. Foi horrível. Eu falei, eu vou ligar pra minha mãe. Eu vou ligar e ela vai vir me levar pro hospital. Alô, mãe, eu não quero te assustar. O que que foi, filho? O que que aconteceu? A mamãe tá aqui no supermercado, filha. Fala pra mim, filha. Mãe, você precisa ser forte, tá? Eu tô morrendo. Como assim tá morrendo, filha? Como assim? O que que aconteceu? Fala pra mamãe. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Filha. Mãe, eu tô tendo hemorragia. Não quero te assustar. O Vigren's Anatomy, eu já sei como funciona. Tá bom? Eu tô morrendo. Só queria falar que eu te amo. A reação da minha mãe foi bem divertida. Ela simplesmente gritou no telefone, no meio do supermercado. Falou. Ai, meu Deus. A Ana Laura virou mocinha. Ai, que orgulho, filha. A mamãe tá muito orgulhosa. Eu vou correr aí pra levar o primeiro absorvente seu, tá? Fica calma. Ai, meu Deus. Mas eu não virei, não. Gente, eu não virei mocinha, não. Eu tô falando sério. Porque assim, a minha mãe tinha falado que eu tinha virado mocinha. Então eu realmente tinha virado mocinha, né? No caso. E aí, foi quando eu desaguei. Eu chorei igual uma louca. E a Nicole não tava entendendo nada. Ela ficava olhando pra mim com uma cara de deboche. Falava, minha filha, o que é que você tá chorando? Você é idiota. E ninguém entendia por que eu estava super triste. E era o seguinte. Eu não queria menstruar. Porque eu queria continuar crescendo. Eu não queria parar de crescer. O meu tamanho de 11 anos é o meu tamanho que eu estou hoje. E aí, eu lá chorando e tal. A Nicole falou. Você não vai fazer nada, não. Você vai ficar aí no vaso chorando. Igual uma bobona. Aí, ela debochou de mim 3 horas. Porque eu não sabia que colocar absorvente. Mas é porque eu realmente, ninguém nunca tinha me ensinado. Porque todo mundo achava que eu ia menstruar com 15 anos. E aí, eu mestrui com 11 anos. É bem difícil. É bem difícil. Agora, agora eu já acostumei. Depois de um tempinho, a gente vai acostumando, entendeu? Eu implorei pra minha mãe não contar pro meu pai. Porque o meu pai... Quem viu o vídeo de Shello sabe, né? Eu falo assim. Ah, meu pai fica assim. Ai. Que filha linda que eu tenho. A primeira coisa que a minha mãe fez foi contar pro meu pai no caso. Ela já estava no telefone. Ela já virou pro meu pai. Falou na hora, virou mocinha. Aí, ele infelizmente infartou. Depois, ele sobreviveu. Aí, ele ficou. Meu Deus. Vou ter que contar pra todo mundo. Naquela mesma noite, o meu pai falou pra família inteira no Natal. No meio do... No meio do Natal. O meu pai simplesmente falou. Ana, Laura menstruou. Ela está sangrando. Vamos bater uma salva de palmas para a minha filhinha. Vai, gente. Bate palmas. As pessoas vieram me dar parabéns. No meio do Natal. No meio da ceia. E essa foi a minha história, entendeu, cara? Essa foi a minha história. Até hoje, sofro. E vem a cólica. E vem a TPM. Gente... T... TPM. Véi. Eu tenho que fazer um vídeo só sobre história de TPM. Simplesmente. O dia que eu cortei o cabelo na TPM. Não deu certo. E é isso. Comentem aqui mais temas pra eu falar sobre. Não esquece de ir lá nas minhas redes sociais, tá? Pra participar do sorteio principalmente, tá bom? Não se esquece disso. Pra você poder ir no lançamento desse clipe lindo, maravilhoso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixem um joinha. Se inscrevam no canal. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.